Eu quero dizer pra vocês que eu tô alegre, eu tô contente, eu tô feliz porque eu revi a minha amiga grossa, é minha amiga desde criança desde criança a gente tem um laço de amizade e eu não pude faltar hoje porque todo ano só o meu marido comparece aqui porque eu não posso comparecer o meu marido ele veio comigo mas eu sou casada com outro marido é mulher demais eu sou a mulher mais feliz dessa terra porque eu sou casada duas vezes e eu quero dizer pra vocês eu quero dizer pra grossa porque eu me casei duas vezes a primeira vez eu sou feliz a segunda vez eu sou feliz porque o meu marido primeiro ele me amou primeiro e você vai descobrir quem é ele ele me amou primeiro por quê? por quê? o meu marido me amou primeiro porque ele derramou o seu sangue na cruz do calvário e ele disse eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância por isso que eu amo ele é por isso que eu estou aqui eu vim trazer os meus parabéns para a grossa trazer os meus parabéns dizer pra ela que ela seja feliz porque um dia eu fiquei triste e eu creio que o meu grande amor da minha vida também ele ficou triste porque ele soube e a sua amiga droga estava doente ela ficou sem andar ficou sem andar mas ali eu clamei ao meu marido eu pedi a ele o grande amor da minha vida